Ah, então você usa pra fazer o estímulo do uso do aparelho pras crianças que elas... Pras crianças, sim. E como a gente troca muito de aparelho, né, a técnica B-Flash, uma técnica que a gente faz uma movimentação, a gente tem que trocar de aparelho, então isso estimula o paciente, eu não posso. Se você usar sabelo, um próximo, você vai ganhar um outro, de outra cor, contra adesivo, então a gente usa isso como estímulo de uso do aparelho, que o aparelho removível, como nós, ortodotistas, sabemos, a gente tem que ter o tempo inteiro a estimular o nosso paciente a utilizar, senão ele não funciona.